Esta é a história de uma pessoa que descobriu quanto Deus a ama e decidiu amar a Deus e a entregar-se a Ele. Esta é a história do padre Luiz Caburlotto, sacerdote do século XIX, nascido em Veneza, na Itália. Um homem de oração e ação. Entremos nesta história. Veneza, 7 de junho de 1817. Do papai Ângelo e da mamãe Helena, nasceu Luiz, o sétimo filho, batizado no dia seguinte ao nascimento, com o nome de Ludovico Gásparo Maria Paulo. Mas para todos será Luiz, diminutivo de Ludovico. Luiz crescia sob os cuidados da mamãe Helena, que se preocupou sobretudo de educá-lo na fé. Ela foi a primeira catequista para o pequeno Luiz. Luiz frequentou o ensino fundamental gratuito até o sexto ano, conforme uma reforma realizada pelo imperador da Áustria. Mas depois, o ensino médio não era mais gratuito. Assim, Luiz passou a estudar na escola dos irmãos Cavanes, que foi criada para ajudar adolescentes e jovens que não tinham meios para sustentar essa despesa econômica. Luiz crescia em idade e virtude. Os irmãos Cavanes viam nele sinais de uma futura vocação sacerdotal. Por isso, por dois anos consecutivos, pediram a ele de fazer a pregação durante a festa de São José Calazans, padroeiro das escolas católicas. No ano de 1835, concluindo o ensino médio, Luiz se encontrou com seu diretor espiritual, padre Andréa Salsi, e lhe falou de seus desejos de seguir o Senhor na vida sacerdotal. Depois, falou também para sua mãe Helena. Assim, como seminarista, no ano de 1835, Luiz iniciou como aluno externo o curso de filosofia do seminário. Todas as manhãs, junto com outros seminaristas externos, antes das aulas, se recolhia para rezar, participar da missa e meditar a palavra de Deus. Luiz levará três anos para completar o curso Bienal de Filosofia, porque em Veneza se desencadeou uma epidemia de cólera. Mas também a cólera passou, e Luiz se encontrou novamente em seus estudos. Contemporaneamente aos estudos, Luiz desenvolveu alguns serviços em sua paróquia, servindo à missa, ocupando-se de ensinar o catecismo aos jovens. A colaboração com o padre Andréa Salsi na paróquia lhe rendeu a aprovação do mesmo padre Andréa. E no dia 24 de setembro de 1842, na Basílica de São Marco, o patriarca Jacopo Mônico o ordenou sacerdote. Realizou-se assim o maior sonho dele. Padre Luiz começou seu ministério como assistente na paróquia de São Jácomo da Lório. Apesar de sua pouca saúde, o padre Luiz se empenhou com muito fervor em todas as suas responsabilidades. Ensinar o catecismo às crianças, explicar o evangelho aos domingos, horas no confessionário, visita aos doentes, cuidado dos pobres. Todos notavam sua sabedoria e caridade. Em 1848, o estado lombardo-vêneto se revoltou contra o império austríaco. Veneza foi proclamada república, mas um ano depois, as tropas austríacas cercam e bombardeiam Veneza. As consequências foram fome, feridos, doenças, mortes. Os adolescentes ficavam o dia inteiro na rua. Os salários dos pais não eram suficientes. As mães também foram obrigadas a trabalhar fora de casa. E quem cuidava dos filhos? Padre Vincenzo, paroco de São Jácomo da Lório, exausto por causa da desnutrição e da idade, morreu poucos dias depois da tomada de Veneza. Padre Luiz está sozinho, mas não solitário, porque ele sabe que o Senhor está bem próximo dele. Um dia o patriarca Mônico o chama na cúria e lhe propõe de se tornar paroco. Padre Luiz, confiando em Deus, assume a missão, com o objetivo de que tudo seja para a maior glória de Deus e para a salvação dos irmãos. Padre Luiz, qual pastor zeloso, tem em seu coração a preocupação pelas meninas, que estão sempre pelas vias, campos e fundamentas de Veneza. E para elas, pensa uma casa, onde elas possam ser recolhidas, para que na serenidade deixem-se educar. Ele costumava dizer, se você salvar uma jovem, salvarás uma família inteira. Para ajudá-lo, convidou algumas catequistas da paróquia, que com grande alegria deram sua disponibilidade. E assim, em 30 de abril de 1850, abriu a Casa da Providência, como era chamada pelo próprio Padre Luiz. Nesta casa, as meninas recebiam um pouco de tudo, catequese, saber ler, escrever, fazer contas, afazeres domésticos, e claro, tinham tempo também para jogar. As jovens colaboradoras aumentavam. Em uma reunião com Padre Luiz, elas demonstraram a ele o desejo que tinham em seus corações, isto é, queriam se consagrar ao Senhor, vivendo sob uma regra de vida, e usando um hábito religioso. Padre Luiz acolheu com muita alegria este desejo, também porque ele mesmo já tinha sonhado com isso, e pensado em uma regra de vida, e ao nome da nova família. Porém, convidou as jovens a pensarem no hábito. Padre Luiz as chamou de filhas de São José, porque como este santo foi pai e guardião de Jesus na sua infância, assim, elas deverão ser mães e educadoras de tantas meninas, especialmente daquelas mais abandonadas e sozinhas. No dia 24 de outubro de 1854, na pequena capela da casa de São Giovanni de Collato, nove moças receberam das mãos do Padre Luiz a regra e o hábito que prepararam. Foi o primeiro gesto oficial do nascimento de uma nova congregação de religiosas. As obras das filhas de São José do Cabo Loto estavam crescendo. No ano de 1866, tinham já 49 irmãs entre a cidade de Sêndida, atual Vitório Vêneto, e Veneza, no norte da Itália. Padre Luiz era um trabalhador instancável, um organizador muito atento, mas, sobretudo, um sacerdote que tinha Deus no coração. Somente assim se explica tantas atividades que ele realizou, embora tivesse uma saúde muito frágil. Padre Luiz passou os últimos anos quase em total retiro, provado por longos sofrimentos, mas sereno e sempre interessado nas obras que ele continuava a guiar espiritualmente. Morreu no dia 9 de julho de 1897, com a assistência espiritual do patriarca José Pissarto, que depois foi o Papa São Pio X. E assim, acabou nossa história. Acabou? Padre Luiz vive para sempre e feliz com Jesus, com ele vencedor. Percorreu com amor a estrada que o Senhor lhe apresentou e a sua família religiosa, plantada nas terras de Veneza, hoje espalha seus ramos além do oceano, transmitindo um futuro de esperança para crianças, adolescentes, jovens e famílias da Itália, Brasil, Filipinas e Quênia. Padre Luiz amou profundamente a Igreja de Cristo, amou a sua Igreja de Veneza, foi o seu servo fiel e devoto, e nos ensina onde e como atingir aquela fé e aquela caridade que podem nos dar asas de esperança para continuar a semear no mundo alegria, paz e amor. Padroeiro das Escolas Católicas No ano de 1835, concluindo o ensino médio, Luiz se encontrou com seu diretor espiritual, Padre Andréa Salsi, e lhe falou de seus desejos de seguir o Senhor na vida sacerdotal. Depois falou também para sua mãe Helena. Assim, como seminarista, no ano de 1835, Luiz iniciou como aluno externo o curso de filosofia do seminário. Todas as manhãs, junto com outros seminaristas externos, antes das aulas, se recolhia para rezar, participar da missa e meditar a palavra de Deus. Luiz levará três anos para completar o curso bienal de filosofia, porque em Veneza se desencadeou uma epidemia de cólera. Mas também a cólera passou, e Luiz se encontrou novamente em seus estudos. Contemporaneamente aos estudos, Luiz desenvolveu alguns serviços em sua paróquia, servindo à missa, ocupando-se de ensinar o catecismo aos jovens. A colaboração com o padre Andréa Salsi na paróquia lhe rendeu a aprovação do mesmo padre Andréa. E no dia 24 de setembro de 1842, na Basílica de São Marco, o patriarca Jacopo Mônico o ordenou sacerdote. Realizou-se assim o maior sonho dele. Padre Luiz começou seu ministério como assistente na paróquia de São Giacomo da Lório. Apesar de sua pouca saúde, o padre Luiz se empenhou com muito fervor em todas as suas responsabilidades. Ensinar o catecismo às crianças, explicar o Evangelho aos domingos, horas no confessionário, visita aos doentes, cuidado dos pobres. Todos notavam sua sabedoria e caridade. Em 1848, o estado lombardo-vêneto se revoltou contra o Império Austríaco. Veneza foi proclamada república, mas um ano depois, as tropas austríacas cercam e bombardeiam Veneza. As consequências foram fome, feridos, doenças, mortes. Os adolescentes ficavam o dia inteiro na rua. Os salários dos pais não eram suficientes. As mães também foram obrigadas a trabalhar fora de casa. E quem cuidava dos filhos? Padre Vincenzo, paroco de São Giacomo da Lório, exausto por causa da desnutrição e da idade, morreu poucos dias depois da tomada de Veneza. Alguns serviços em sua paróquia, servindo à missa, ocupando-se de ensinar o catecismo aos jovens. A colaboração com o padre Andréa Salci na paróquia lhe rendeu a aprovação do mesmo padre Andréa. E no dia 24 de setembro de 1842, na Basílica de São Marco, o patriarca Jacopo Mônico o ordenou sacerdote. Realizou-se assim o maior sonho dele. Padre Luiz começou seu ministério como assistente na paróquia de São Giacomo da Lório. Apesar de sua pouca saúde, o padre Luiz se empenhou com muito fervor em todas as suas responsabilidades. Ensinar o catecismo às crianças, explicar o Evangelho aos domingos, horas no confessionário, visita aos doentes, cuidado dos pobres. Todos notavam sua sabedoria e caridade. Em 1848, o estado Lombardo-Vêneto se revoltou contra o Império Austríaco. Veneza foi proclamada república, mas um ano depois, as tropas austríacas cercam e bombardeiam Veneza. As consequências foram fome, feridos, doenças, mortes. Os adolescentes ficavam o dia inteiro na rua. Os salários dos pais não eram suficientes. As mães também foram obrigadas a trabalhar fora de casa. E quem cuidava dos filhos? Padre Vincenzo, paroco de São Giacomo da Lório, exausto por causa da desnutrição e da idade, morreu poucos dias depois da tomada de Veneza. Padre Luiz está sozinho, mas não solitário, porque ele sabe que o Senhor está bem próximo dele. Um dia, o patriarca Mônico o chama na cúria e lhe propõe de se tornar pároco. Padre Luiz, confiando em Deus, assume a missão com o objetivo de que tudo seja para a maior glória de Deus e para a salvação dos irmãos. Padre Luiz, qual pastor zeloso tem em seu coração a preocupação pelas meninas que estão sempre pelas vias, campos e fundamentas de Veneza e para elas pensa uma casa onde elas possam ser recolhidas para que na serenidade deixem-se educar. Ele costumava dizer se você salvar uma jovem salvarás uma família inteira. Para ajudá-lo convidou algumas catequistas da paróquia que com grande alegria deram sua disponibilidade e assim com o nome de Ludovico Gásparo Maria Paulo mas para todos será Luiz diminutivo de Ludovico. Luiz crescia sob os cuidados da mamãe Helena que se preocupou sobretudo de educá-lo na fé. Ela foi a primeira catequista para o pequeno Luiz. Luiz frequentou o ensino fundamental gratuito até o sexto ano conforme uma reforma realizada pelo imperador da Áustria. Mas depois o ensino médio não era mais gratuito. Assim Luiz passou a estudar na escola dos irmãos Cavanes que foi criada para ajudar adolescentes e jovens que não tinham meios para sustentar essa despesa econômica. Luiz crescia em idade e virtude. Os irmãos Cavanes viam nele sinais de uma futura vocação sacerdotal. Por isso por dois anos consecutivos pediram a ele de fazer a pregação durante a festa de São José Calazans padroeiro das escolas católicas. No ano de 1835 concluindo o ensino médio Luiz se encontrou com seu diretor espiritual padre Andréa Salsi e lhe falou de seus desejos de seguir o Senhor na vida sacerdotal. Depois falou também para sua mãe Helena. Assim como seminarista no ano de 1835 Luiz iniciou como aluno externo o curso de filosofia do seminário. Todas as manhãs junto com outros seminaristas externos antes das aulas se recolhia para rezar participar da missa e meditar a palavra de Deus. Luiz levará três anos para completar o curso bienal de filosofia porque em Veneza se desencadeou uma epidemia de cólera. Mas também a cólera passou e Luiz se encontrou novamente em seus estudos. Contemporaneamente aos estudos Luiz desenvolveu alguns serviços em sua paróquia servindo a missa ocupando-se de ensinar o catecismo aos jovens. A colaboração com o padre Andréa Salci na paróquia lhe rendeu a aprovação do mesmo padre Andréa e no dia 24 de setembro de 1842 na Basílica de São Marco o patriarca Jacopo Mônico o ordenou o sacerdote realizou-se assim o maior sonho dele. Padre Luiz começou seu ministério como assistente na paróquia de São Jacopo da Lório. Apesar de sua pouca saúde o padre Luiz se empenhou com muito fervor em todas as suas responsabilidades ensinar o catecismo às crianças o catecismo